Olá gente, boa tarde. Estou aqui com o pé do carrapicho. Ele é muito bom para flexão urinária. Muito fácil isso aqui. Todo lugar tem esses carrapichos. Se for daqueles onde ele ficar grande, ele dá umas bolinhas. Os carrapichos pegam na roupa da gente. Esse carrapicho é bem conhecido. Ele é muito bom para flexão urinária. Deixa você sadia. Basta você fazer uns 6, 7 chazinhos dele e beber. Você fica boa curada. Não adianta você comprar remédio na farmácia e nunca acaba. Só faz melhorar. Mas não acaba. E ele aqui acaba. Muito bom. É terminar e eu vou fazer o bebê para vocês verem como é de verdade. Já está pronto. Se você soubesse, ainda hoje você começava a beber esse problema. e eu vou fazer o bebê para vocês verem como é de verdade. É muito quente. Hum. É uma delícia, gente. Faça mesmo. Se você soubesse que não era bom, eu vou fazer o bebê para vocês verem como é de verdade. Você já começar hoje e logo Vou deixar vir pra amanhã Até a próxima